O Tigre quer lançar moda no Carnaval 2010. Com o enredo Com Que Roupa Eu Vou Pro Baile Que Você Me Convidou, o carnavalesco Paulo Menezes, além de contar a história da roupa, quer ditar tendências. É um pouco diferenciado. A gente tem um lado bastante teatral, um lado bastante de figurino. Eu acho que isso que é o diferencial da escola esse ano. Um carnaval sem muitas plumas, com bastante volume, com bastante tecido e com bastante detalhe. Os funcionários do barracão trabalham em ritmo acelerado para tirar o atraso que tomou conta de todas as escolas em função da demora no acerto entre Elieza e Prefeitura. Só tem uma solução, trabalhar. Trabalhar forte, fazer o serão. E a garotada tem certeza que vai pra dentro, gosta, entendeu? E muitos, muitos você sente. Eu já presenciei várias vezes. Quando está pronto o carnaval, você observa o semblante deles, os olhos ficam brilhando, entendeu? De felicidade. Aquilo faz bem a eles quando diz, está pronto o carnaval. Então, é só trabalho, perseverança, força de vontade, querer fazer e vamos fazer. Não tenho a menor dúvida. As dificuldades não tiram o ânimo do carnavalesco, que aposta no sucesso da sua criação. Eu acho que é um grande desfile de modas, é um grande desfile de tendência, é um grande desfile de comportamento. Palavras que animam o presidente. A gente entra na avenida pra ser campeão, não tem a menor dúvida, entendeu? E dando tudo certinho, eles sabem que a Porto da Pedra bota carnaval pra ganhar, chega com força na avenida, eles respeitam a Porto da Pedra, que querem ver como é que o Tigre vai entrar. E vai entrar bonito, com certeza, como entra todo ano. Porto da Pedra, eu sou, eu sou, eu sou.